Salve Brothers Finalmente né, vamos fechar o BF4 A gente tá enrolando isso aqui né, num passo de hoje Campanha curta também né, aqui a gente vai enrolando né, vai surgindo coisa nova né Agosto foi bem movimentado E setembro vai ser mais ainda E aí renovado? Sumido Tá me ouvindo aí, man? Penúltima missão já E aí, Durkin? O Lipe Mandou uma imagem aí, que não era sua E falou que era você, cara Aí você deve tá sabendo Uma ajuda mesmo renovado, maldita quarentena né Tudo tá mais caro cara, eu também, deixei de comprar várias coisas A única coisa que tá bom pra comprar é Mídia física por exemplo, mídia física usada né Ah, é você mesmo cara Não, é porque tava um pouco diferente, eu achei que era ele zoando né Não, eu já te vi em foto assim né cara, a gente já compartilhou uns grupos né E aí a foto que ele mostrou, é, eu nunca te vi ao vivo assim, mas Era diferente da que eu tinha visto, sei lá, no WhatsApp ou aqui na live né Aí, então, porque você deve tá mudado também né Nossa cara, essa parte aqui é barra pesada, é essa mesmo cara Não, é, ela devia ser você então Mas é porque o Lipe é tão zoeiro né Que eu pensei que era E eu pensei que ele tava trollando de novo né E aí, Pabão Dá uns pipocos aqui, tô quase zerando né Você fica aí me ignorando né cara Magoando os amigos Ué, time de que? De Fortnite? É Fortnite né Olha cara Só palavrão hein E aí Dá pra ir no stealth Ah, eu imaginei cara, eu sabia que era isso Aí não tem tempo pros brothers né Só amuliezada né É exatamente o que eu imaginei cara No mínimo tá com duas Ah, vamos pra guerra né Que mano é stealth Conferência Que problema é É o menos que que eu imaginei o instante Com certeza cara Conferência Eu não tô Beta Valeu aí, Renovado Acho que agora melhora Ah, virou profissa de Fortnite Sabia, cara Não tinha como não virar BKJ do King Se eu tivesse a manha, eu entrava também Olha, cara Tem que pegar anti-tanque, né Viajando também Vamos pegar um anti-tanque É, se bem que aqui não tem, né Nada Ah, é na outra caixa que tem, cara Também Tempão que eu não jogava BF, né Aquela ali, ó Aquela outra ali Embrenagem Você curtiu, cara? O Layers of Fear Eu gostei Ele é bom pra Gamerscore também, cara Oito, dez horas dá pra fazer 1000G Chega a cidade velha Vou pegar alguma coisa aqui, ó Se não, sem chance É, penúltima missão, né Também, né Não vai ser tão fácil Será que dá pra colocar um silenciador? Ah, agora não dá, né Ou então, cara Sempre tem muita opção, né Renovado Isso que é bom, né Eu deixei pra terminar o BF hoje Pra já eliminar, né, cara Não há menos, né E A partir de amanhã, né Dá pra ir pro próximo, de boa Muito raro, né Olha esse tanque Alguma sugestão, mano O Fall Guys eu já trouxe, cara E, sei lá Não é um game pra jogar muito, né Pra jogar durante aquela semana lá Que deram, né Não é muito a minha, não, cara Esses dias eu até jogaria de novo Mas, cara Tanta coisa boa aí pra jogar, né Renovado Valeu, Vandinho Merda, eles tinham blindado Abaixa, abaixa Não tem jeito Precisamos passar pelo portão até o outro lado Ouça, os filhos da puta Estão do lado do Chang Nossa informação estava certa Ai, ai Qual a informação? Ei, Baku Baku Morreu Pegar um sniper com silenciador Já ajuda Ou esse não tem sniper Não tem Esse sniper não tem silenciador Não tem Não tem uma bazuca Sempre uma boa opção Sempre uma boa opção, né Ah, eu tenho que pegar aquele RPG ali Não Ah Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Bote de novo! Pega a provestora! Agora vai dar certo! Chato é apelido! O pai é esse punk! A inteligência artificial não ajuda também, né? Merda! Eles estão blindados! Abaixa, abaixa! Pegar logo esse blindado, né? Meio caminho andado! Vamos avançar! Tentei... atrair ele! Tentei... atrair ele! Tentei... Cuidado! Abaixa, abaixa! Não tem jeito! Precisamos passar pelo portão até o outro lado! Ursos, filho da puta! Estão do lado do Shang! Nossa informação estava certa! Vamos avançar! Em Baku! Pelo que o Doom morreu! Valeu, Dual Shark! Terminar logo isso aqui, né? Tá empacando! Foda, cara! Tanque chato! Eu vou destruir o veículo! Mas... Valeu, Vandinho! Flavão! Renovado! Dual Shark! Ontem... Ontem zeramos, hein? Layers of Fear! Jogo massa! Ah! Vai ter que ser com calma mesmo, mano! Subir naquele telhado ali e pegar o... O lança-foguete! Tch! 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 Não dá pra jogar, né? O quebrede...? Tch! admirada, Anan würde... E aqui... o foda de ficar um tempo sem jogar é isso, né? Esquece um detalhezinho básico Pelo menos agora tem uns marcados né Você consegue enxergar o lança-missile cara Com certeza Não é uma boa subir aqui não Eu aprendi isso Eu vou picar sem pressa legal 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 uma legal 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 Não é umapton Não, caralho! A puta puta tá fora! Eu sei que já era! Não, mas o tanque já era! Ah não, caralho! É um por um! Com calma, um por um! Também tem granada aqui, ó! O jogo tá achando que eu coloquei no hard, né? Só pode! E aí, Lucas! Salve, Leonardo! Que medo! Um pouco tenso aqui, cara! Finalzinho da penúltima missão! Preciso de munição, né? Cadê? Cadê! Calma! 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 Vou te dar um checkpoint, hein? É, a inteligência artificial é bem fraquinha, né? Mas, pelo menos dá uma diferença, né? Marcar o jogo força pra gente ficar usando o binóculo. Mas a campanha é boa, cara, de maneira geral, né? Curtinho. Em fator replay, né? Se atingir lá as pontuações. Pelo menos, passamos daquele início chato. Um tiro por vez, você fala... Isso aqui, né? Vou trocar o disparo aqui, né? Eu abri pouca arma, isso que é foda. Tenho pouca opção de arma. Passa, pelo menos, pego! Vamos lá! Cara, ele não peguei o RPG É um RPG Vai entender, né? É um RPG sem munição, só se for Vou de boa, cara Tranquilo Sem pressa Não adianta, tem que substituir Vai pegar um sniper agora Será que eles Será que acabaram com o tank? Ah, não, não acabaram Lógico que não Cara, deve ter alguma coisa pra cá Com certeza que tem Munição para RPG A gente vai ficando calejado, né? Mas assim, fazia tempo que eu não Vi algo tão perturbador Mas é bom, né? Terrorzinho é bom, cara Eu até que... Dormi de boa Até foi barra pesada, cara O game é bom Layers of Fear Obrigado por ter facilitado, né? E aí 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 é o vento né é cara, tirando o tanque da jogada fica tudo mais fácil salve Diogo, e o cento e um negão os caras tem umas boas criatividade e aí João não tem meia hora cara é como se tivesse começado agora porque eu andei pouquíssimo penúltima missão é no normal mas é dificilzinho o pessoal granadeira né esses russos é só isso sem pressa vamos desbravando isso aqui opa onde vem isso ou então pub dia né cara só que a primeira live você acredita a primeira live assim live mesmo com facecam e tudo foi o pub que é o pub dia mas cara eu não curto muito é o o batom royale né mano só mais aí jogar os tradicionais mesmo mata mata bf 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 bd ah cara o street fighter 5 é bom mas comparado com comparado com o 4 velho eu sou bem eu sou muito mais o 4 os antigos nem se fala né agora o 5 nem tinha não tinha porque velho sei lá uma coisa que é marcante em street fighter é mudar muito né olha tanto que é diferente do 1 pro 2 do 2 pro 3 né muda muito assim né quando é uma numeração acima né o 2 pro 3 depois o 4 né a maior mudança e o 5 é tipo um street fighter 4 e meio né o palhaçada aí também né jogo como é que fala exclusivo né uma exclusividade bizarra né que street fighter sempre foi multiplataforma né mas assim o maior multiplataforma da história né talvez street fighter saiu pra tudo quanto é plataforma né queridíssimo leandro o flavan falou tudo é o que eu falei cara o 5 é bom mas muito personagem nada a ver cara o o 4 o 4 é bem melhor cara aquele arcade edition né versão definitiva não precisava do 5 é tipo isso sabe o 5 é pior que o 4 não faz sentido dessa dessa esse street fighter novo cara o 4 o 4 com certeza eu acho que a maioria concorda né o 5 é cheio de personagem nada a ver velho é tipo tirando a Laura aí que eu gostei né uma Kim Kardashian brasileira né alguma coisa assim mas é massa assim mas é massa assim a arte dela né tipo brasilian jiu-jitsu né e o fato de ser brasileira também né é muito personagem nada a ver cara é mas sei lá gosto é gosto também deve ter uma galera aí mais viciada que gosta né aqueles hardcore mesmo né que só joga street fighter né vive por conta do da evo né eu nem sei se eu vou jogar o 5 esses dias o 5 nossa cara pra mim já joguei assim o suficiente eu acho não tô exagerando também é porque o 4 é melhor né mas o 4 realmente é melhor velho o 4 realmente é melhor velho o melhor mesmo são os antigos né o alpha o 2 ainda bem que o sniper é forte né mas ou que mês bom né mais um mês bom só de ter esse line up aí né Street Fighter 5 e PUBG cara que isso e eu nem vou jogar PUBG mas eu fico feliz aí por todo mundo né um jogo bom pra se ter na biblioteca também e os jogos da gold hein cara 31 de agosto que pegou os games de setembro já deve tá aí né eu que não tô sabendo eu olhei o twitter mais cedo né não tinha nada não e joguei umas partidas de PUBG vou ver se eu animo cara oh Estou com uma fila grande de coisa boa para jogar e vai entrar um lançamento aí, máfia sempre entrando coisa nova no Game Pass, brincar de luta na rua não tinha e brincava demais hoje as crianças estão impedidas de brincar por conta da pandemia, com geração covid eu acho que a gente já pode classificar ali, é a pior tragédia da história sempre alguém apelava, passava do limite ah cara, estou indo bem devagarzinho, vou pedir um pouco de paciência na defensiva vou limpar isso aqui devagarzinho, sem correr risco e zerar logo se brincar aí a gente faz aí as promoções da semana de Xbox, que deve estar para sair já e o Diogo do Badoo, o Diogo é casado e usa o Badoo, que isso é muito bom o Diogo, depois que eu fui ler, cara, é vitalício, né os 250 é vitalício menos mal, né não, aí é de boa, né aí é até de boa inteligência artificial é sacana, velho isso aqui que é jogo de terror, né isso aqui que dá medo, cara, que isso isso aqui que dá medo, cara, que isso é, mano, isso é danado, hein eu não vou entrar nesse aí não, cara eu já entrei em dois aí e assim, né no passado até que já rendeu algumas coisas, mas não, velho parece que tá ficando cada vez pior eu não tenho esse perfil assim, velho sou um cara mais tímido, né eu não vou ficar colocando assim ah, sei lá, mano eu vou é desinstalar de novo a gente tava falando de aplicativo, cara, mas eu nem uso direito, mano antes dava certo, você colocava só a fotinha ali, né agora, não é exata que é descrição, né não, estou atrás de um relacionamento sério não sei o que lá, né eu não vou ficar... não vou chegar a esse ponto aí também não, cara olá, sou o Marcos estou disposto a conhecer meninas do bem gosto de rock parece lindo, cuidado vai ter uma saída do outro lado tomar uma cervejinha de vez em quando vamos dar um rolezinho segue lá no Insta, né tipo... é porque o o Diogo tava falando que o Badu é 250 reais vitalício, né é até de boa, cara e ele tá falando aí que dá certo, né esse eu nunca usei não, por aí é uma boa também aliás, é melhor ainda, né fazer isso aí, cara não, mas eu tô de boa é porque direto a gente a gente fala disso, cara é um assunto aí que a gente tem em comum, né eu e o Diogo a gente sempre fala disso, né mas eu vou... eu vou é sair de tudo, cara não é... pra mim não dá mais não, cara vou fazer isso aí que você tá falando vou fazer isso aí que você tá falando dá mais certo caralho, que tiro ai, como é que pega cara, eu esqueci disso tem arma que... aliás, você tem que pegar as armas, né pra desbloquear eu tava esquecendo disso eu tava esquecendo disso aliás, tinha esquecido disso, né lembrei agora que cara deuzinho quadrado que cara luzinho quadrado aquela camisa de botão, né tipo aberta assim, né meio aberta Cigarrinho No bolso Derby Minha garrafa de pinga, né, João? Essa quarentena fez eu voltar a beber, você acredita? Bebendo de leve, né, mas... Fiquei quase um ano sem, né, mas aí a quarentena, né, cara? É, cigarro na orelha, um na boca, outro na orelha, né, sempre E aí é isso, você fala que basta disparar e confiar é o RPG ali, não é isso confiável é isso não existe não, olha que pai olha que pai é bom olha que pai se galei Valeu brother, penúltima missão né, daqui a pouquinho a gente zero, só ter um pouquinho de consciência Se brincar a penúltima é mais difícil do que a última, a última é meio que um epílogo Valeu João Vamos Zerar isso aqui hoje certeza cara Vou sem pressa aqui nessa penúltima missão Parece que tá no edifício né E aí E aí E aí E aí E aí Está chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. No normal. Agora já deve estar na metade dessa penúltima missão. Eita. Quase que eu morro ainda. Baku. Tem até corrida de Fórmula 1. E é um dos ambientes mais bonitos. A arquitetura do leste europeu. O portão está limpo. Vocês devem ter passado pelo inferno para chegar ali. E aí. Tempo passa rápido. Não. É sério. Muito rápido. Não, eu acho que não. Eu chutava aí que eram umas oito e pouquinho ainda. Quase nove. Tá. Beleza. Que se foda o que você precisa fazer. Resolva isso. Ninguém dorme nem come. Faz três dias. Você é da Lápide? Sim, senhora. Temos meia hora até os russos voltarem. Quero todo mundo comendo. Vão mandar gente para ajudar a distribuir as R6. Sim, ração de combate. Sim. Ok. Vão. Major, eu... Eu... Você. Segue ele. Pelo jeito esse é agulhento. Vamos, Réber. É, vamos... Acho que agora é só no Sniper também. Por que ainda estão aqui? Resumindo, senhora. Acabamos atrás das agências inimigas. Queremos voltar para o nosso navio. É uma pena que querer não é poder, não é mesmo? O SS Valkyrie já deve estar no Mar Vermelho agora. Mas que porra? O que aconteceu? Cadê meu café? Senhora, é vital arranjarmos transporte para o oeste. Os russos invadiram nossa pista de pouso a três dias. Mais tropas terrestres se aproximam. As linhas de suprimento foram cortadas e desligadas. Nós temos uma desvantagem de doze para um. Seja lá o que for imperativo, infelizmente não importa. Abaixa isso. Esse troço é destruição pura. Quão fortes são os russos? Intocáveis. Mísseis cobrem a costa sobre a represa. Eles estão fortemente protegidos. Os terra-ares estão abaixo da represa? E a gente aqui? Em solo alto. Todas as nossas tropas estão em solo alto. A base aérea também. Sobrou algum civil? Evacuação total, sargento. Nenhum civil. Entendido. Cidade vazia. O que está sugerindo? Não sugeri nada, Major. Só meio desapontado que você não pode nos ajudar. Mas poderíamos mover o restante dos explosivos se você tiver. E alguma coisa com rodas. Tenho veículos lá fora. E vê se traz eles de volta. Tem alguns rádios bons também. Se quiserem fazer contato, um com o outro. Não me chamem. Não sei de nada. Não sei que essa loucura funcione. Daí eu te levo para o Oeste. Obrigado, Major. Valeu, Flavão. Boa janta, mano. Bom jantar. Daqui a pouco sou eu. Já estou com fome. Vou variar. Destrua a represa. Daqui a pouco as promoções, hein. Se brincar já até saiu. Iris? Não, ainda não é. As pessoas que você falou da tua casa, quem são? Minha esposa e três filhos. Já deve ter os jogos da God. Não é possível. Ah, caralho. É, é do mal. Será que esse tanto de explosivos dá? Nós temos se os colocarmos num lugar certo. Começar aqui e colocar as cargas ao longo da represa? Viu o meio? Parece um ponto fraco. A carga primária vai lá. Você tem diploma em engenharia? D-Division e D-Blob 2, é isso? Eu sou tão engenheiro quanto você é médica. Mas eu sou médica mesmo. Você tem certeza disso? Todo mundo já tem D-Division, né? De dentro pra fora. Tá pronto? É. Vamos lá, Hack. O D-Blob, cara, putz. É. Um D-Blob, velho. O D-Division todo mundo já tem, né? O D-Division já ficou menos de dez reais, cara. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos aperiguar a área. Vamos lá. E aí, ainda não tem muito o que fazer né, vou sair atirando Ah, vou fazer o que, ficar esperando essa burrice artificial aí né Ah, vou fazer o que, ficar esperando essa burrice Que isso Ó, tem que fazer 14 mil, dá hein Tirar a pão dele Só não morri Põe, põe, põe Polícia, otário Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Tchau! O cara tem uma melee laser, não é possível O cara tem um golpe, não é possível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, a campanha de IBF sempre é boa também, é tipo um pod mesmo, tem até a fórmula bem parecida, né? Não pode, cara, eu tô numa hype, viu, o novo, né? Um desejo realizado, né? Hum, Rainbow Six, ah, bem difícil, né? É outra pegada, né? Muita estratégia envolvida, né? Táticas. Mas aí você tá no multi? Cara, o Rainbow Six eu só joguei uma vez no PS2 e deu umas brincadas nesses Vegas aí do 360, né? É foda, é muito shooter, cara, muito, muito shooter. Não temos muita escolha, Irish. Ah, fala sério. E aí, Mito? É um mito que é viciado em Rainbow Six. Pô, você tava falando ontem e eu fiquei pensando, cara, é que eu tô tão carente, né? Eu até deixei os comentários lá das... Não sei que porra é essa, cara. Pô, Irish. Toda mulher tem seus segredos. Você não me contaria tudo sobre ela. É verdade. Não sei. Não sei. Vem mandar mensagem aqui. O que tem a ver, né? Nada a ver, né? Games com isso, né, cara? O que tem a ver? Aí... A China precisará de mim. Procurando aí uns inscritos, né? É. Te entendo, Hannah. A comunidade é tóxica, cara. Talvez que seja um jogo que exige muito, né? Do intelecto. As pessoas ficam meio arrogantes, é isso? Temos que colocar os explosivos. Ah, mano, aquilo lá é um... Um grilinho lá da Coreia, né, velho? Que faz o canal, né, claro. Mas é estranho, assim. Tipo assim, de qualquer forma, muito estranho essa abordagem, assim. Tá achando o quê, né? Tipo... Oh, deu pra pegar o ouro. Eu tô tão carente que eu nem apaguei, cara. E o Layers of Fear, né? Eu zerei ontem, ó. Muito bom. Vamos nessa. O corredor tá limpo. Coincidentemente, né, Flavão? Ele tem três finais também. Eu fiz o neutro. Final neutro. Tem o bom e o ruim também, né? Na minha cabeça, esse BF só tinha dois finais. Coloca bem no fim do corredor. O Flavão tá falando que são três também, né? E talvez só dois que dão conquista, né? Ou troféu, né? E o terceiro não dá nada, né? Tem um botão de mandar eles atacarem também, né? Tinha esquecido disso. Porra! Tinha esquecido disso. Vai dar certo! Juntos pra progredir! Opa! Demolidor! Pô, daqui a pouco tem promoções da semana. Se der certo aí, a gente... A gente faz, né? Dá até pra emendar, talvez, né? Vamos ver se tem coisa boa aí essa semana, né? Mas sempre tem, né? Só não tem mais de 360 aqui. Praticamente morreu mesmo, né? Nesse sentido, assim. Ah, pode crer, Flavão. Você escolhe o navio lá ou... Cada um dos nossos amiguinhos. Vai ser muitos detalhes também, né? Vai que tem alguém aí assistindo que não roubou, né? Vai que tem alguém aí. Vamos ver se vai fazer o navio lá por cima. É a nossa única saída. Que é pra você não precisar! Cara, Resident Evil 6 tem uma missão que é num lugar tipo desse aqui. Tipo numa represa, assim, algo assim, né? Eu não pulei, talvez eu deixei pra pular muito depois Nossa, onde eu vim parar? Pelo menos tem um checkpoint aqui E os jogos da Gold, vocês viram aí? Cara, que sacanagem Tá foda, né mano? Na boa, fala aí E aí, Renan? Acabei zerando ontem, velho Fiz o neutro, né? Tá bom, né? Pelo menos não foi o ruim Caramba, já anunciaram os jogos da Gold O que é isso, velho? É inacreditável, sabe? Inacreditável, é Morta é apelido, né mano? Morta, enterrada Assim, não existe mais, cara O The Division é um jogaço e tudo mais Mas todo mundo já tem ele, cara Já teve altas e altas promoções Menos de 10 reais O que é pá, cara, é que assim Não precisava de ser o oposto disso também, né? Ah, o Red Dead 2, né? Não Nem é isso, né, cara, que a gente tá pedindo Podia ser um pouquinho melhor, cara The Blob, né, velho? Assim, tanto jogo Mediano no 360 Que poderia dar e faria A galera feliz, né? Lá no Homefront 1 da vida, sabe? Só dando um exemplo, cara Qualquer coisa Mas assim, acho que é uma coisa Que nem merece a gente ficar falando mais Sobre isso, né, tipo Nem tem o que falar mais, cara Morreu mesmo, né? Pulei em direção à escada Deve ter alguma outra coisa ali Que eu não tô vendo, não é possível Né, Mito? Por aí, né? Ou então, cara Ao invés de dar 4 Dá 2, velho Faz igual a PSN, né? Dá 2 Qualidade sempre Sempre vai ser melhor Do que quantidade, né? Ó, a comunidade podia Dar essa sugestão aí Assim, em peso, né? Ô, Majone, Majone, Já que tá difícil aí, né, cara Dá 2 jogos Melhora um pouquinho aí, né? Melhora um pouquinho aí O nível Dá só 2 Um que seja, né? Dá um joguinho bom por mês Eu acho que é aquilo ali mesmo Eita Era exatamente o que eu tava fazendo É, velho É, é por aí, cara Esse esquema aí De dar 4 jogos É, isso não precisa 4 jogos por mês É muita coisa, né, cara? Sim Lógico, a gente quer Mas se for pra ser Esses 4 Esses 4 aí Não Dá 1 Dá 2 Mas dá alguma coisa Que a gente vai jogar, né? Fica dando jogo Só pra ter na coleção, né? Que a gente nunca vai jogar, cara Eu, sim Chegou num ponto Que alguns jogos Eu nem tô baixando, cara É a bola ou não Já é que? Deixou nas cargas logo Estamos perto de baixo Porra! Hacker! É, pior, né? Um mil GIs Pior que nem isso, né, velho Ainda se dessem os jogos Cara, eu acho que tem que ir correndo ali Senão não tem jeito, não Podia dar um joguinho Aqueles joguinhos Medíocres, né? Fácil de Gamers Core, né? Mas nem isso Só contei Só contei 2 explosões Droga Vai Sim Essa é a porta aberta E essa parte do serviço da Sony É os jogos que ela dá Cara, olha só Ela ouvir, né? Então é isso Tá alto, né? Nem tá dando pra ouvir o que eu falo Mas enfim Da Sony, cara Essa parte pelo menos é só elogio, né? Ou Street Fighter V, cara Que isso Mesmo que, assim Eu especificamente não vou jogar Eu até tenho, né? Eu já tinha, mas Que bom que geral vai ganhar isso aí, né? Ah, mano, mas a Ratalaika é caça níquel, né, cara? A Ratalaika tá ali pra ficar fazendo dinheiro Você pode ver que não entra no Game Pass, Ratalaika Dificilmente entra em promoção, né? Inclusive no Playstation que teve Tá cheio de Ratalaika Baratíssimo no Playstation, cara Agora no Xbox é raro, mano Porque eles Eles exploram isso aí, né? Os caçadores de Gamerscore, né? É, cara Eu tô um pouco pessimista, velho Nesse momento, assim Por conta do preço, né? O pior fator É o fator Brasil, né, cara? Espero que o dia em dia esteja seguro É, e aí É o lucro de sempre, né? Que eles vão querer O Xbox, né? Deve ser aí a opção mais barata, né, cara? Boa noite, Anderson Finalzinho aqui do BF, cara Cara, mas assim Agora, se eu fosse rico Eu pegaria os dois, óbvio E cara Se eu pudesse escolher um, cara Eu acho que, sim Primeiro momento Eu pegaria o Playstation, viu, cara? Por alguns fatores, né? Primeiro é mais ou menos Isso aí que a gente tá falando, cara A Microsoft dando muito Muito, muito vacilo, né? Muita atitude, assim Bisonha, né, cara? Aliás, a história da Microsoft É isso, né? Mas se seu navio estiver lá Vão precisar de toda ajuda possível Que merda você tá falando? Olha como fala comigo, moleque Os chineses tomarão A parte norte do canal Genialidade misturada com, né? Talvez até imbecilidade mesmo Vídeo aí, né? Algumas Decisões bizonhas mesmo 50 milhões lá Pro Ninja Mixer, né? Depois só Enfim, né, cara? No Microsoft e seus vacinos Playstation Uma aposta mais segura, né? Eu ganho abril de Ares Porque Porque eu tenho uma Bom boiado E se você ver, né, cara? Mesmo depois de pegando o PS4 Ainda continuei jogando mais Xbox, né? Você vê também tanto que Que o coração ficou verde, né? Mesmo E aí, VG Salve, Jeff Última missão agora, né? A última missão é mais curta, né? É tipo um epílogo mesmo, né? Não entre no... Filho da puta Senhor, posso tentar código morso Deve transmitir sem problema Não dá Os contra-torpedeiros na nossa cola Não vão parar e esperar... Amanhã sai Marvel Avengers Você vai acionar radar, sonar E todo tipo de scanner que tiver Preciso saber na direção De que merda estamos navegando Daqui duas semanas tem um update Do PES, né? O PES 2021 Essas são as piores Três horas da minha vida E tá pra sair as promoções De semana, aliás Saíram as promoções da semana Em 31 de agosto De barco, direto para Arapoca Re-enganchar! Re-enganchar! Você vai ficar legal? Coelho cru enlatados? Tá testando meus jogos? Parece que o de sempre, né? Filho da puta Chequem os cabos de segurança! Se vai vomitar Mira nos inimigos no chão Checar equipamento Os Far Crys estão com promoções boas Aquelas de sempre Boa, apenas no chão Soldaram a craga A posto Vai! 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 Odeio essa merda! Vamos acabar com isso Assassin's Creed Tudo em promoção também Todas as posições da frequência Aqui é Fortaleza Alguém na escuta? Estão nos invadindo Repito Estamos sendo invadidos Eles não vão durar muito tempo Podemos pousar lá no Colmage Vira no Colmage! Muitas agora para o 360 Até que enfim Algumas boas promoções Para o 360 Parece Está cheio de inimigos Vamos Fazer a equipe avançada Vamos avançando Vamos avançando A emoção é de 1 a 7 de setembro Então já tá valendo Ô Anderson, você acredita? O Renovado apareceu aí hoje Foi o primeiro, cara O Renovado dá umas sumidas Mas assim, ele sempre vai comparecer Você vê aí hoje Ele foi o primeirão Ficou aí no início da live Tem época que fica mais difícil mesmo É, cara, então Super Nintendo, Retrobox Era uma das minhas opções pra hoje Só que eu tinha que terminar esse BF, mano Esse BF já era pra gente ter terminado É ruim ficar com muita campanha aberta E zerando uma dessa aqui Já abre aí outras possibilidades Pra amanhã Vamos ver se essa semana A gente faz a do Super Nintendo, hein, cara Uma live longa De Super NES O Renovado não me cobrou o Cuphead, cara Um dia eu vou pegar o Cuphead Pra zerar assim Certeza Você zerou o Cuphead, Anderson? Aquilo lá não é pra qualquer um não Dá um tempo aí O que foi? Nossa, na sorte O mito mesmo Você fez 100% na Steam Você tem Tem conta lá também É outro vício Mas não se compara Não tem amanhã Quer saber de jogar de novo não Vai que entra no Game Pass Tinha que entrar Já era pra ter entrado O Anderson fez 1000G no Cuphead Boa, cara Quero ver se eu pelo menos zero ele Zerar ali o básico Não, mano, isso aqui é errado O tiro tinha que ir lá Tinha, né? Tinha, né? Tinha granada aí pra vocês Tinha granada aí pra vocês Nossa, cara Eu joguei ele uma vez, assim, até, entre aspas, pressão do renovado, né? Assim, o renovado botou uma pressão Aí Joguei uma vez por ti pra caramba, né? É difícil e tal Mas, assim, tem que pegar pra jogar mesmo agora É, isso aí não entra no Game Pass não, né? E já tinha que estar, né, cara? Exclusivo Ex-exclusivo Não é mesmo, cara? Já pensou? Nego Usava muito, né? O Cuphead aí, né? Aliás, os dois lados já usaram vários jogos Que, no final das contas Não era exclusivo Nada, né? Nossa, eu tô de guerra, né? Não E, pelo que eu me lembro, essa missão aqui É quentinha Não, mas uma hora vai ter que entrar, cara Pode demorar, uma hora vai ter que entrar A gente só não tem esperança de que vão dar na Gold, né? Infelizmente E era pra... Por que não, né? Então, isso aí Então, isso aí Táöttinho Top Isso aí tem muito difícil Mas... Desen해서 솔 sozinho Pera Ótão Eita Fica É É É Oh Rápido! Inimigos a caminho! Temos que sair agora! Façam o que for possível! Caralho! A gente ainda tá respirando! Bom, é mesmo, o Flavão fez 1000G no 2008 de 4, haja paciência! Esse aí eu só zerei, cara. Mas muito bom! É melhor que Battletoads! Assim, não desmerecendo o Battletoads, que é da hora também! Eu gostei desse Battletoads de novo, mas... Streets of Age 4 é melhor ainda, né? O grande beat em up do Game Pass, talvez, né? Mas, repetindo, Battletoads é da hora também! E... Ainda eu tenho que zerar o Battletoads ainda. Devo ter feito aí uns 40% da campanha. É, tem isso, né, Flavão? Porque você tem que decorar, né? Pra tirar a S, você tem que tá... Tem que tá tudo decorado. E é jogar várias e várias vezes, né? Mas é um game bom, né? Esse, tipo, esse ter 1000G, né? Um motivo de muito orgulho, né? Ah, cara... Pra mim, tem game que, assim... Zerar, já é 1000G, sabe? Já tô, assim, com a sensação de... Dever cumprido. Mas, o Streets of Age 4... Quero fazer mais algumas coisas ainda. Tem coisa pra fazer, né? Coisa... Acessível, né? Ainda, sem ser muito difícil. Ouro em suas... Eu acho que tem uma pontuação acima do ouro ainda, né? Que é... É as que dão conquista, né? Troféu. Não, não, não. Não, não. Zerou, batou todos, já, Flavão? É bom também, né? Mas, fala aí, né? Não é um Streets of Age, né? Mas é bom, é bom. Encontro o Capitão Garrison. Boa, Flavão. Eu não zerei ainda não, cara. Tô, assim, tipo... 40% da... Da campanha. Mas, zerar, né? Tem jogo que eu vou, né? Jogando em partes mesmo, cara. Como se fosse série, sabe? E eu falo assim, nem questão aqui no canal, né? De demorar pra... Pra trazer a próxima, né? É, eu mesmo aqui. Jogo um pouquinho. Fico um tempão sem jogar. Mas, lógico, tem game também que eu pego. É de uma vez, né? Mas, cara, é... Muito game, né? Fico perdido também. Fico perdido também. Aí todo mundo passa por isso, né? Normal, cara. A gente não acompanha a indústria, né? Fica de olho. Mesmo, cara. Quem pode ficar jogando muito mesmo, né? Você fica jogando o dia inteiro, mano. Não dá pra acompanhar não, cara. Longe disso, cara. Longe disso, né? Porra, é... Mas eu tirei na tua cara de novo. Você voltou lá, podia deixar vivo. É, o Carion é um game... Game de terror ao contrário, né? É, tô, cara. Porra, depois vocês saíram. Cadê o Didi? Esse eu não joguei também. Ainda tá por aí? Ah, cara. Game Pass também, né? Sim, o Didi tá seguro. A gente critica tanto a Gold... Game Pass é uma enxurrada, né? Uma enxurrada de jogos bons, né? Eu não entendo o que reclamar do Game Pass, não, cara. Claro que poderia ser melhor ainda, né? Mas... Tá ótimo, né? Pô, colocaram Final Fantasy 7 esses dias, cara. Que isso. Já tinham nove, né? Se arrastar um quilômetro no esgoto com um buraco no estômago, faz isso. Não vai chegar mais perto do inferno que isso, cara. Quando é 1000G em duas plataformas, a gente já fica assim, né? Bem atraído, porque... A segunda vez sempre é mais rápido, né? Abre a porta. Inclusive a gente tenta fazer seguida, né, cara? Vai! 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 Eu estava fazendo muito isso no começo do ano O DK me emprestou umas contas E a própria conta dele No Play Então um monte de ratalaica Eu já fazia a platina no Play E já corria para fazer os 1000G no Xbox Ou o contrário Né Mito? Porque você usa o know-how Você usa o know-how da primeira Para fazer a segunda E aí já está tudo no esquema Já sabe os caminhos Melhor coisa para o caçador de conquista Ou para o inflador de Gamerscore No caso Estou sem munição para minha tranca Vamos ver se tem alguma coisa aqui E você pega uma conta com ele O problema é que assim Apesar de eu ter a conta principal dele No Xbox fica tudo espalhado É um monte de conta E cada conta tem alguns jogos Aí fica mais difícil Para pegar O mito vai dormir cedo hoje Acordar cedo amanhã Mitos dormem cedo Para acordar cedo Acerto Bom descanso brother Até amanhã Ô brothers Para quem não está tão ligado Isso aqui Primeira leva de jogos A geração atual Estava no lançamento Do Play 4 E no lançamento Do Xbox One também E se não estava No lançamento No mês seguinte Já tinha No Natal de 2013 Já tinha A gente vê aí Não é lá essas coisas Comparado com Com o BF5 Por exemplo Esse também é um jogo Da geração passada E aí raposa Gabi Hope Você também curte Dar uns Uns pipocos Né mano Pode BF Esse aqui Eu já zerei Zerando Na terceira vez Eu acho Aqui Eu estava até falando Que ele é da época Do lançamento Eu joguei ele Lá em 2013 Joguei no 360 Joguei no One Zerei no mais difícil No One E aí 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 É o Thiago Cara O Thiago Que chamava de raposa E eu lembrei aqui É um apelido bom né Raposa é ligeira Né cara Um bicho astuto Né Ligeiro Nada mesmo Nem C4 C4 não falta Mas que porra Você nunca jogou Cara Me dá um bote Todo C4 Que ainda está por aí Você está de brincadeira Você não assina O EA Play não É sério Tem tudo aí Né Beleza Vá que mostra Para eles Rek Raios Venham comigo Ana Você tem certeza De isso Mano Aquela Outrapassagem dupla Que você fez Você até Mandou o clipe Uma vez No No grupo Lá de Zap Eu estava Lembrando disso A narração Foi boa Também Tinha dois Caras Brigando O Gabriel Foi lá E passou Os dois O pior Esses BFs Tem até Livro Né Cara Puta História Profunda Assim É mesmo Cara Até BF Assassin's Creed Assassin's Creed Tem vários Gears Halo Aquela Aquela Atrapassagem Foi massa Demais Você não tem Ah Mas a gente Acha aí Depois Cara Se não Me engano Foi na França Naquela Curva Depois Daquela Reta Lá Onde tem Um monte De curva Você está Ligado Algum GP Da França A gente Acha Aí Depois Se procurar Bem Se dedicar Umas Horas Aí Dá Para Fazer Uns Highlights Massa Cara Esse Tipo De Outrapassagem Até O Dudu Também Deve Ter Uns Lances Cara Ele Fez Um Corridaço Em Monaco Final Do Ano Passado Começo Desse Ano Eu Tava Na Banda Nesse Dia Cara Não Porque Foi Show Mesmo Quando Alguma Coisa Diferente Marca Ainda Mais Que Depois Você Compartilhou Lá Né Mas Para Passagem Dupla Cara Não É Tão Com Hum Cara Aquela Época Aquela Época Era Bom Sexta Feira A Noite Uma Hora Antes Da Corrida Já Já Abri Uma Latinha Aqui Né Facilitava 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 E Às Vezes Até Durante A Corrida Aí Depois De um Tempo Eu Parei Mas Com essa Quarentena De vez Enquanto Tomando Os gorós Chegando No finalzinho Tá Desperto Bem Perto Estamos No ponto Cego Dez Se Prepara Nossa Cara Distrai Demais E Dependendo Da Quantidade Facilita Né Cara Até Ajuda Né Improvisar E tudo Mais Beleza São Feitos Na Suense Claro Sinto Bem Melhor É Só Não Pode Exagerar Exatamente Cara Na Quantidade Certa É Só Alegria O Max Weber Corria Bêbado Cara Aliás Vários Pilotos Fazem Isso Né Cara Enchar A cara Antes De Correr Não Pode Tem Que Ser Depois Isso Cara O Clímax Né A música Do Clímax Você Tem Outra Dessa Carga De C4 Bom Me Dá Você Não Vai Arriscar Sua Vida Sou Irish Lembra O Sortudo Anda Me Dá RECK RECK Eu Arrisco A vida Pelo Meu País Todo Dia Me Dá A Carga Seu País Precisa De Você Viva Você Não Vai Descer Ponto Final Vamos RECK Todos Naquele Navio Estão Morrendo Enquanto Discutimos Me Dá Carga RECK O Navio É Meu HANA Vamos Lá É Fazer Ou Morrer Decide Aí RECK Você Tava Mais Acostumado Se bem Que Eu Demorei Tanto Os Nossa O Valkyrie Já Era Os Dois Vamo Manter Os Dois Vivos Podemos Afundar Navios Dizimar Povos Mas Não Morreu Morreu Mais Gente Somos Sobreviventes Lápide Mas Eu Ia Eu Ia Mandar Pra Ela Ela Pediu Primeiro E Também Isso Aqui Você Faz Um Depois Volta Faz O Outro Coração Somos Únicos Que Ou Não Dá Pra Ninguém Knock Tanto De Conquista Troféu Aliás Sacrifica Quem Tava No Navio Boa Campanha Boa Essa Época Eu Joguei Muito Campanha De BF Zeredo Adorava Ir Para As Montanhas Tudo Tão Calmo Tão Simples Zerei A Do 3 Também O Tio Jay Ele Me Ensinou Sobreviver No Meio Do Mato Achei Que Você Era Do Tipo Urbano Eu Tinha Zerado A Do 3 Um Pouco Antes De Zerado 4 Um Ano Antes Depois Zerei A Do Hardline Que Eu Gostei Também Onde Ele Tá Agora Zerar Os Outros Agora O 1 E O 5 Não Não Zerei Joguei a campanha Acho Que Só Tipo A Primeira Missão De Cada Gostei Gabriel É Tiro Tiro É Com A Gente Também Né Cara Talvez Depois Do Carro De Fórmula 1 Objeto Que A Gente Mais Gosta É Uma Arminha De Fogo Né Fala Aí Sem Arrependimentos É Pô É Isso Aí Vocês Juntaram De novo O time Coisa Boa É Só Gente Boa O Clóvis Que Já Foi Campeão Do Resenha Já Speed Ou Talvez O Clóvis Foi O Último Campeão Do Resenha Não Lembro Mas Enfim Feríssimo Max Weber Neto E Adilson Os Veteranos Primeiro Campeonato Que eu Narrei O Adilson Campeão O Max Weber Vice Até Surgiu Os apelidos O animal E o leão Muito boa Essa época Aí Cara Dos Das ligas De automobilismo Virtual Será Que Tem cena Para o Pós Crédito Mas Eu Pulei Os Créditos Será Que Vai Dar Para Ver Ainda É Foda Cara O Crédito Gigante Vamos Ficar Aqui Meia Hora Para Ver Créditos Não Eu Eu Tenho Que Trocar Esse Wallpaper De 2018 É Que É Gratuito Né Começar A Gastar Um Dinheirinho Com Wallpaper Também Nunca Fiz Isso Mas Ficar Mais Bonitinho Né Será Que Tem Do Fórmula Fórmula É O Mais Importante Concluir A Campanha Na Dificuldade Normal O Básico No Xbox Eu Zerei No Hard Talvez Um Dia Eu Vou Atrás Disso Aqui No Play Mas Por Enquanto Não Dá Um Tempo Agora De BF4 Foram Três Lives Demorou Um Pouco Da Segunda Para Terceira Demorou Um Pouco Mas É Porque Vai Surgindo Coisas Novas Mas Enfim Missão Cumprida Mais Um Mais Um Zerado Zerado O Raposa Gabi Hope Valeu Também Eu Vou Encerrar Já Até Dava Para Jogar Mais Um Pouquinho Mas Teria Que Começar Uma Outra Missão Não Deixar Para Fazer Isso Outra Até Até A Próxima Manos Boa Semana Tchau Tchau